A hora que vem aqui na UPA, ó, a policlínica de cima dos filhos. Vão pra quê? Pra isso. Olha a mãe. Né, meninas? Essas crianças. Como que deixa no relento? Não tem como, Cristina. Pode ajudar. Beijos. Olha que, Cristina, tá aqui. Olha a bola que eu meio que se posso subir. Olha o que ela deu cria. São dez. Dez filhotes. Estamos aqui com o Monalisa, né? O que eu preciso assim, o que eu vou? Monalisa, ele é mal resgatado de rua. Com dez filhotes. Foi feito pedido de ajuda aqui dos meus amigos. Hoje compareceu aqui com as reuniões laboratoriais. É uma coisa que se suportou. A gente tem ação do passado. São dez filhotes. A gente tem ação do passado. 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 Amém.